Eu não consigo te esquecer Meu pensamento só me faz sofrer Eu não consigo te esquecer Meu pensamento só me faz sofrer Parece até misericórdia A solidão é a dor da minha Eu posso falar que eu não perco a cabeça Eu posso falar que eu não perco a cabeça Eu posso falar que eu não perco a cabeça Eu posso falar que eu não perco a cabeça Eu posso falar que eu não perco a cabeça Será que um dia isso vai se acabar Meu amor? Eu posso falar que eu não perco a cabeça Eu não consigo te esquecer Esqueceu o meu amor, que eu fiz o meu sonho E passou o meu querido, a cara brilha, a cara brilha E quando o som nem deixe a cor e arrasta Parece até me cheira o castigo Castigo, calma comigo E quando o som não vai se ver Ter outra chance, o meu coração é um chão Aonde sou que eu não vejo? Onde eu venho, que eu enriqueço a cor e arrasta Aonde sou que vejo o mundo girar Se for o sonho, aonde deixa a cor e arrasta Aonde sou que eu não vejo a cabeça Contigo, calma comigo Que eu enlouqueça Aonde sou que me enriquece a cor e arrasta Aonde sou que eu não vejo a cabeça Onde eu venho, que eu enriqueço a cor e arrasta